... que nós já iniciamos em aulas anteriores, tá? E aí eu tô colocando esse momento aqui para gravar a aula. E aí, turma, nós vamos dar continuidade, tá? No conteúdo aqui de farmacocinética, tá? Lembrando que quando nós falamos em farmacocinética, tem como conceito básico o movimento que o fármaco faz no organismo. E aí a farmacocinética, ela é dividida em quatro partes, em quatro ações. Que é a absorção, a distribuição, o metabolismo, que também pode ser chamado de biotransformação, e a eliminação, que também pode ser chamado de excreção. Nós estudamos na aula anterior tudo sobre absorção. E hoje nós vamos falar sobre distribuição, sobre metabolismo e também sobre eliminação. Gente, então, nossa segunda parte da farmacocinética a ser estudada é a distribuição. Turma, quando nós falamos em distribuição, uma das coisas que a gente acaba entendendo é que é quando o medicamento é distribuído no organismo. Perfeito. Mas olha só, quando o medicamento, ele entra na corrente sanguínea, que ele é distribuído para outros locais, ou que a substância só fica no sangue circulando pelo corpo, isso não é chamado de distribuição. Isso é chamado circulação. Distribuição é o ato da substância sair de dentro do vaso e ir para o tecido, exercer a sua ação. E, consequentemente, depois que exerce a sua ação, voltar do tecido e ir para dentro do vaso sanguíneo. Isso, sim, é distribuição. E nós temos um conceito bem mais elaborado em relação a isso. Distribuição é o processo pelo qual um fármaco reversivelmente abandona o leito vascular e entra no interstício, que é o líquido extracelular e ou nas células dos tecidos, tá? Quais são os fatores que influenciam a distribuição? Turma, olha só, todas as etapas, elas têm fatores que influenciam esta etapa, tá? Consequentemente, quando eu falo fatores que influenciam a etapa, a distribuição, o metabolismo, a excreção, isso está associado ao quê? Isso está associado a uma característica de favorecer o aumento ou a diminuição desses aspectos. Quando eu falo fatores que influenciam a distribuição, significa que eu estou apontando que pode tanto aumentar a distribuição como diminuir a distribuição. E dentre esses fatores, nós temos o seguinte, da distribuição, tá? O fluxo sanguíneo, a permeabilidade capilar, a ligação com proteínas plasmáticas e tissulares e a hidrofobicidade do fármaco. O fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo, a hil ára de fonsos sanguíneo. O fluxo sanguíneo, a distribuição, o fluxo sanguíneo, a distribuição, o fluxo sanguíneo. E aí, gente, em relação aos fatores que influenciam a distribuição, nós temos aqui o fluxo sanguíneo. Quando a gente fala fluxo sanguíneo, é porque o sangue, gente, a circulação, ela influencia na distribuição. Quanto maior ou mais for a circulação, tá? Consequentemente, maior será a distribuição, tá? Porque circula-se mais a substância. A permeabilidade... A permeabilidade... E aí, turma? Então, quando a gente fala do segundo fator, que é a permeabilidade capilar, o que é isso? É a capacidade da substância, ela atravessar a parede do vaso sanguíneo. Quanto mais flexível, quanto mais tiver essa característica, melhor será essa circulação, essa distribuição. Ligação com as proteínas plasmáticas e tissulares. Turma, quando as substâncias, né? Quando as substâncias, elas alcançam a corrente sanguínea, quando ela chega dentro do vaso, essas substâncias, elas podem se ligar aos medicamentos, podem se ligar às proteínas, tá? Por quê? O que que acontece nesse sentido? As proteínas plasmáticas, elas ficam circulando na corrente sanguínea e elas podem ter interação com as substâncias medicamentosas. Então, a principal proteína, por exemplo, circulante da corrente sanguínea é a albumina. E aí, gente, tem alguns aspectos que podem favorecer essa ligação com essas proteínas que eu vou explicar no próximo slide, tá? Outro ponto também, gente, é a hidrofobicidade do fármaco. Gente, o fármaco, de modo geral, quando ele tem um perfil lipossolúvel, e aí ele acaba se tornando hidrofóbico, ou seja, ele tem uma repulsão pela água, isso significa o quê? Que esses fármacos, eles têm maior dificuldade de favorecer a distribuição. Por quê? Se a substância, ela é lipossolúvel, ou seja, tem perfil lipídico, quando ela entra na corrente sanguínea, que é rica em água, ela não consegue se distribuir corretamente, porque o sangue é repleto de água e a substância é lipossolúvel. Então, existe aí uma hidrofobicidade associada. Então, dentro dessa característica aqui, turma, associado à distribuição, um dos pontos importantes a relatar para vocês é a ligação com as proteínas plasmáticas. Gente, os fármacos, ao alcançar a circulação sanguínea, lembrando, se o fármaco alcançou a corrente sanguínea, um dos fatores é que ele foi absorvido. Esses fármacos, eles podem se ligar em diferentes proporções às proteínas plasmáticas. E aí, um dos pontos importantes, gente, proteína não atravessa a parede capilar. O que significa isso? A proteína, ela é uma macromolécula, consequentemente, ela é grande. Então, ela não consegue sair de dentro do vaso e ir para o tecido. Que é o que a substância deve fazer. A substância, ela deve sair de dentro do vaso e ir para o tecido agir. O que que acontece? Quando os fármacos, eles se ligam às proteínas plasmáticas, eles ficam no seu estado aí, basicamente, inativo. Por quê? Porque ele não consegue exercer a sua função enquanto estiver ligado à proteína plasmática. O que considera-se uma situação de reserva. É como aquela substância que está ligada à proteína plasmática, ela se fosse uma substância de reserva. Porque uma hora ou outra, aquela substância vai desligar-se da proteína plasmática e vai conseguir atravessar o vaso sanguíneo, tá? E exercer a sua função. A principal proteína plasmática encontrada na corrente sanguínea e que tem muito essa interação da substância com essa proteína é a albumina, tá? E a albumina, ela tem uma preferência de ligação com substâncias. Essas substâncias, se forem ácidos fracos, ou seja, ou drogas hidrofóbicas, terão uma afinidade maior de se ligar à albumina. Turma, e aí, nós falamos sobre o vaso sanguíneo. A distribuição, não sei se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento sobre essa questão da distribuição, tá? E aí, agora, a gente vai falar da nossa terceira etapa da farmacocinética, que é chamada de metabolismo ou biotransformação. Lembrando que, turma, não necessariamente as etapas da farmacocinética, que são a absorção, distribuição, metabolismo e excreção, elas acontecem sequencialmente. Não precisa disso, tá? Elas podem acontecer concomitantemente. Uma parte da substância vai ser distribuída, uma outra já vai ser metabolizada, uma outra já vai ser eliminada, tá? Gente, o que é o metabolismo? Uma definição bem simples de metabolismo ou biotransformação é que é quando uma substância, ela muda a sua estrutura química, tá? Por alguns mecanismos internos. Então, quando diz que um fármaco, ele sofreu metabolismo ou que uma substância sofreu biotransformação, que sofreu metabolismo, eu já sei que aquela substância, ela era uma estrutura química e depois desse metabolismo, ela passou a ter uma outra estrutura química, tá? E qual seria o principal objetivo das substâncias sofrerem metabolismo? Por que que as substâncias têm que sofrer metabolismo? Gente, a nossa principal via de eliminação de medicamento é o sistema renal, tá? É o sistema renal, é a nossa principal via de eliminação, de excreção. Só que se vocês raciocinarem, o que que acontece? O sistema renal, ele é repleto de água, ele produz a urina, então ele tem muito líquido. O que que acontece? Os medicamentos, pra ser absorvidos, principalmente os que são por via oral, eles precisam ser medicamentos lipossolúvel. Ou seja, o medicamento, ele é absorvido por ser lipossolúvel, mas pra ser eliminado, eles não podem ser lipossolúvel. Porque senão eles não são eliminados pelo sistema renal. Por quê? Porque os rins é repleto de água e uma substância lipossolúvel não se mistura com água. E aí, qual é o objetivo do metabolismo? Deixar essas substâncias lipossolúvel em substâncias hidrossolúveis. Então, os fármacos, eles são biotransformados, principalmente com o objetivo de deixar eles, torná-los mais hidrossolúvel, facilitando assim a sua eliminação, tanto pela urina, como também pela bile. Deixar essas substâncias internas tampması intencionais um ou ainda, como também pela água, como também pela websітиkunas hybridossolúvel, que não se mistura um problema que não tem primeiro, que não tem harbor o problema que não tem aqui, mas de., como também, onde foram famadas. Deixar essas substâncias das substâncias, bilvindo fãs, que não tem certeza de acordo, devem se forem com o trabalho e o casamento h e grav sana e até a partir… Um, pelo caminho que comece réus enrichir essa bomba fazer, O professor? Oi, oi. Estão me escutando? Sim, professor. Eu estou ouvindo. Mas aqui está ficando sem som, professor. Entendi. Eu acho que deve estar tendo alguma coisa na internet, que eu estou percebendo que tem hora que o meu fone parece que some, tá? Mas agora estou me escutando. Pode deixar. Vamos lá. E aí, turma, olha só. Quando nós pensamos na biotransformação, é importante nós compreendermos o quê? Que o foco da biotransformação é ajudar na eliminação das substâncias, principalmente porque as substâncias têm perfil lipossolúvel e acabam não sendo eliminadas pelo sistema renal, porque o sistema renal é hidrossolúvel, né? Pela presença aí da água em si. Outro ponto, gente, e isso facilita a excreção. Um dos pontos importantes. O nosso corpo, de modo geral, tem vários órgãos, ou praticamente todos os órgãos, eles conseguem metabolizar substâncias. Não significa que toda substância é metabolizada por todo organismo, não. Tem substâncias que é metabolizada só por um órgão, tem substâncias que são metabolizadas por vários órgãos, tá? Mas, de modo geral, nós temos vários tecidos e órgãos que metabolizam as substâncias. Seja o fígado, o rim, o intestino, o próprio pulmão, o sangue, tudo pode metabolizar a substância. Mas eu destaco para vocês aqui, gente, o órgão fígado. O fígado, ele é o principal órgão metabolizador das substâncias. Por quê? Porque o fígado, gente, ele reúne uma grande quantidade de enzimas metabolizadoras, que são as enzimas responsáveis pelo processo de modificação estrutural da substância. Em outras palavras, as enzimas responsáveis pelo processo de metabolismo, tá? Gente, e essa questão de metabolismo, ela é muito importante nós compreendermos por quê. Isso está muito associado a várias interações medicamentosas, tá? Acontece através desse processo de metabolismo. Apesar de eu estar comentando aqui para vocês que o foco da metabolização é deixar as substâncias lipossolúveis em substâncias mais hidrossolúveis para ser eliminadas, nós temos aqui uma exceção. Aliás, nós temos exceção para isso. Não sei se você se recorda, mas lá do nosso conteúdo inicial, eu dei a definição do que seria prodroga, né? Prodroga, gente, é uma substância inativa que precisa sofrer metabolismo para se transformar na substância ativa, tá? Então, o metabolismo, nesse ponto aqui, ele tem um outro aspecto, tá? Ele tem um outro processo, que é o quê? Deixar as substâncias inativas em substâncias ativas, que é o caso da prodroga. Um exemplo de prodroga, eu posso citar aqui para vocês o enalapril. O enalapril, ele é uma substância anti-hipertensiva, tá? Que é da família, né? Da classe do captopril. Quando a pessoa toma o enalapril, a pessoa está tomando ali, gente, uma substância que não tem efeito. Mas quando o enalapril, ele passa por modificações, que é o metabolismo, ele se transforma na substância ativa. E isso acontece, turma, com vários medicamentos. Tem várias substâncias que são prodroga. Um exemplo, um outro exemplo, o omeprazol, né? Que é o inibidor da bomba de prót, que é utilizado aí para gastrite, úlcera. O omeprazol também é uma prodroga. Quando tu toma o omeprazol, tu tá tomando uma substância inativa. Mas que pelo processo de metabolismo, principalmente estomacal, ele se transforma na substância ativa. Essa imagem, turma, é só para ressaltar, né? O que eu comentei para vocês em relação a esse aspecto. Nós temos vários locais de metabolização, rim, sistema respiratório, é trato gastrointestinal, sangue. Mas principalmente o fígado, devido aí a grande quantidade de enzimas metabolizadoras. Turma, só um momento. Turma, só um momento. Turma, só um ano. Legenda Adriana Zanotto 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 E é importante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto